Fala torcida palmeirense e torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, o Palmeiras está a 3 pontos do Flamengo, faltando 18 jogos. E o Palmeiras hoje é o maior adversário do Flamengo para a disputa do Campeonato Brasileiro. E a mídia aí, principalmente da Globo, que é a mãe do Flamengo, o jornalista lá, Rizete, citou o desfalque do Flamengo e alerta. O maior adversário do Flamengo é a data FIFA e não é o nosso Palmeiras, que está na vice-liderança a 3 pontos do Flamengo, faltando 18 jogos. Na visão deles, o Palmeiras não é o adversário do Flamengo. Tão de brincadeira, né, torcedor palmeirense? Essa mídia, para eles, eles já acham que o Flamengo é campeão. Olha bem, o Flamengo está jogando muito bem, isso daí não tem como a gente não falar. Estão jogando bem, mas será que vão jogar bem até o final do ano, até acabar o Campeonato Brasileiro? Vão ganhar os 18 jogos que faltam, será, torcedor palmeirense? Vamos aguardar. Então, essa mídia aí suja, essa mídia gambá, sempre desmerecendo o nosso Palmeiras. Porque eu digo uma coisa para você, torcedor palmeirense, se fosse o Corinthians, na vice-liderança, pode ter certeza que o argumento dele seria diferente. Eles iam citar os gambá, mas como é o nosso Palmeiras, que a mídia odeia o nosso Palmeiras, a mídia não quer que o nosso Palmeiras seja campeão, então eles fazem essa falta de respeito com o nosso Palmeiras. Porque isso é um desrespeito total com o nosso Palmeiras, citar que o maior adversário do Flamengo é a data FIFA, e não o segundo colocado, que é o Palmeiras a 3 pontos, no Flamengo faltando 18 jogos. Está de brincadeira esse Rizek, é um bobão, deve ser um torcedor do Flamengo, com certeza. Ele disse assim, o maior adversário do Flamengo hoje é a data FIFA, que tira do Flamengo 4 jogadores, o Berrio da Colômbia, o Arrascaeta do Uruguai, e o Gabigol e o Rodrigo Caio na seleção. Além deles, o jovem atacante Renier também foi convocado para o Mundial Sub-17, e pode ser desfalco com até 10 rodadas do Brasileirão. Os amistosos da data FIFA serão realizados na segunda semana de outubro, e a seleção brasileira enfrentará Nigéria e Senegal. Olhe bem, torcedor palmeirense, sempre teve jogos da seleção brasileira, sempre teve data FIFA, e muitos jogadores de muitas equipes do Brasil são convocados, e a mídia nunca falou nada sobre isso, nunca falou nada. Mas o queridinho deles estão na liderança do campeonato brasileiro, e eles estão com medo que o Flamengo se prejudique. Mas eles não são o melhor time do mundo, que ganharia até a Champions? Estão com medo de quê? Estão com medo de quê? Se o maior adversário da data FIFA não é o nosso Palmeiras, então não tem o que se preocupar. É uma mídia aí suja de gambar, é uma mídia aí que sempre desmerece o nosso Palmeiras. Essa que é a verdade. Então galera palmeirense, comenta aí sobre esse Rizek bobão aí, que com certeza é um torcedor do Flamengo, e está com medo do Palmeiras ser campeão novamente, e eles anunciarem o 11º título do Palmeiras. Porque para nós palmeirenses seria maravilhoso ver a mídia gambar, anunciando que o Palmeiras é campeão, e o Flamengo fica no cheirinho de novo para o nosso Palmeiras. Vai ser muito bacana, torcedor palmeirense, vamos torcer, vamos acreditar. Vamos acreditar. Não é por conta de um mau futebol que o Palmeiras apresentou contra o Fortaleza, que a gente não vai deixar de acreditar. Eu acredito sim. Palmeiras está ganhando, Palmeiras precisava ganhar, já é a quarta vitória seguida. Então galera palmeirense, é isso aí. Tamo junto, é nóis, avante palestra, e tamo junto, torcida palmeirense.